Eu sou o Lucas KJ da KJ Garage e hoje eu vou mostrar para vocês sobre a bomba d'água dos motores 2.0 TSI. Hoje a gente vai falar sobre a bomba d'água dos motores TSI 2.0 e nesse caso aqui é um motor 200 cavalos que equipam o Passat, Tiguan, Fusca TSI até 2013, Jetta 2011 a 2013, A3, Q3 e um monte de outros, A5, Q5, um monte de Vox aí. Até algumas Porsche equipam com esse motor e bomba d'água tem dado muito problema. Aqui está o vilão dos TSI, tem dado bastante problema. Essa bomba d'água é tocada por uma correia dentada pequenininha que vai aqui, tem um eixo que vem ali do kit de corrente e vira a bomba por aqui, pelo lado esquerdo do motor, carcaça, plástico, bomba alumínio e ela faz conexões com vários cantos do carro aqui. Aqui, por exemplo, desce, vai para o radiador, aqui tem um sensor de temperatura e aqui tem um dutinho que liga com o trocador de calor de óleo do motor. E esse dutinho aqui também dá muito problema, bastante problema. Esse duto, ele é bem pequenininho, a gente vai mostrar para vocês aqui a peça em mãos, tem o origem nas duas pontas. E aí a pergunta que todo mundo faz, tá aí, qual é a peça que dá problema? Toda ela. Ela dá problema tanto na junção com o bloco, ela dá problema na junção bomba com carcaça, ela dá problema, varia, tá? Nem sempre dá um problema só e nem sempre dá problema em vários. Ela dá problema ali no duto, ela dá problema de conexão de água aqui na frente, que vai para a parte de ar quente do carro. Então, é uma incógnita, não tem como saber nem adivinhar onde vai dar um problema. Ah, mas aí a gente coloca essa carcaça aqui de alumínio, resolve o problema. Não, não resolve, tá? Então, já existe de alumínio para os 200 cavalos. Um monte de gente tem, alegou aí que essa era a solução definitiva. Passaram-se algum tempo aí, já tem um ano mais ou menos que ela está no mercado aí, bastante gente colocando, eu mesmo cheguei a instalar algumas, deu retorno. Essa, na minha opinião, tá? A de alumínio dura a mesma coisa que a de plástico ou até menos, não é uma solução definitiva. Tem carro aí que ficou oito meses guardado, quando o cara foi ligar vazou. E tem carro aí que andou um ano e aí começou a vazar novamente na carcaça. Então, não é uma solução definitiva. Não existe uma solução definitiva. Vamos lá, hoje a gente tem duas bombas aqui para mostrar para vocês. Essa é a bomba do motor 200 cavalos, que nem eu expliquei lá, o 211 primeira geração aí dos Passats, né? O pessoal confunde bastante, acho que o 211 de Passat é a mesma coisa que o 211 de Jetta. Não é, tá? O 211 cavalos do Passat é o motor de primeira geração, Tiguan também. Essa é a bomba que é utilizada neles. E essa bomba de GTI, ela é uma bomba bem maior. Ela tem uma termostática eletrônica. Dá muito problema também. Já troquei bastante bombas essa aqui na piscina. Só que ela é uma bomba que custa, acho que 10 vezes o preço. 10 não, mas umas 7 vezes o preço de uma bomba dessa daqui. Só existe o original ainda dessa bomba. E eu indico a troca completa, tá? O pessoal tenta trocar aqui e salvar. Trocando só a carcaça e salvar aqui a termostática. É fazer isso daí ter dor de cabeça. Já tentei também, pode acreditar em mim. Que você vai ter duas mãos de obras aí. A bomba do 200, que é a bomba que a gente mais troca hoje aqui na oficina. Tanto pela idade do carro, quanto pela quantidade de problema que realmente ela dá. Essa bomba aqui é original, tá? Ela é usada, mas ela veio no motor. Ela ainda tinha, inclusive, a bomba de água de plástico e não de alumínio, igual a gente monta hoje. A carcaça também é plástico. E essa bomba aqui, ela apresenta defeito em vários lugares. A gente já pegou ela vazando aqui. A gente já pegou ela vazando aqui na junção do motor. Aqui ela é vedada por Orings. Já pegou vazando aqui. A gente já pegou ela vazando aqui na frente, onde sai a saída por ar quente. E vai pra trás o motor, na verdade. Já liga várias coisas, mas inclusive o ar quente. A gente já pegou vazamento aqui no sensor de temperatura. A gente já pegou aqui vazamento na junção. Já pegou vazamento em todo lugar dela. Já vi bomba quebrar. Já vi pedaço dela sair. E não existe uma solução definitiva, tá? Pra isso daqui. Aqui é onde vai o dutinho. A gente tem uma paradinha que eu esqueci de pegar uma peça aqui, ó. Esse daqui é o dutinho. Que eu falei pra vocês ali, mostrando no motor. É o causador de muita dor de cabeça pra várias pessoas. Muita gente troca a bomba, não troca isso, porque aparentemente ele tá bom. Essa pecinha vai aqui. Esse infeliz aqui, vaza a água. Nossa, já tive muita dor de cabeça montando isso daqui. Tem que desmontar tudo de novo pra poder trocar ele. Então hoje quando a gente troca, eu analiso bem ele. Se ele olhar feio pra mim, eu indico a troca disso daqui. Porque dá dor de cabeça, ele faz a junção do trocador de calor do motor com a bomba d'água, tá? Eu não vou prensar ele aqui, pra acabar não cansando ele já. Ele faz essa função aqui, ó. E ele não é preso por nada, além de encaixa. Então você encaixa, prende isso daqui no motor, isso daqui no motor. E ele fica aqui no meio. Não tem nada que dê pra tentar ajustar, tal, pra ele não vazar. E vaza mesmo. O Canal da Peça não é só um canal no YouTube, ele também é uma plataforma de venda de peças online. Acessa lá, www.canaldapesta.com.br Vamos lá, hoje eu separei umas peças pra vocês aqui. Pra vocês entenderem quais são as peças que mais vão ter feito nos jetas, tiguan, passats e dos 200 e 200 anos de cavalos, tá? Então vamos lá, eu separei as peças, as mais críticas. Essas peças deterioram, mesmo com um carro com baixa KM, por causa de tempo, tá? O aditivo, a água fica aqui dentro por muito tempo, calor, troca de calor, desfria, esquenta, desfria, esquenta. Essas peças começam a ressecar, elas chegam até a quebrar, começam a... Os pontos de onde foram injetadas, elas começam a abrir. Então eu já troquei bastante peças aqui, até de carro novo, porém com 8, 9 anos de uso. A pecinha que eu tinha explicado aqui pra vocês, que faz a junção aqui, o Dutinho, que faz a junção bomba d'água, trocador de calor. Muito problema, bomba d'água, trocador de calor. Isso daqui é de um motor 200 cavalos. Esse é trocador de calor no motor, tá? Ele vaza tanto óleo, quanto vaza água. Essa peça aqui é terrível, tem que desmontar metade do carro pra tirar. Duto duplo, esse duto aqui faz a conexão da bomba d'água com reservatório de água. Estoura bastante nas emendas, tá? Troco bastante isso daqui. Isso é uma peça que vem de original, não é muito cara. Não é barata, mas também não é nada absurdo, vale a pena colocar a original, tá? Essa daqui também é original, existe paralela, não gosto da paralela, já tive muito problema com a paralela. Isso daqui eu indico original. E falando sobre peça original e pasta paralela, indico duas peças aqui ó, monto muito, não tenho dor de cabeça. E quando tem dor de cabeça igual a original, que ela resseca, isso daqui resseca nos Volkswagen desde 2000. Quem teve um Golf aí mais antigo, GTI, o Golf daqueles MK4, trocou muita saída dessa daqui, muita entrada e saída de água dessa daqui. Saída de água, entrada de água, eu não lembro agora a ordem, uma dessas duas aqui, do ar quente. Dá muito problema. Bom, você que tem o carro ou pretende comprar esse carro aí, é a dica que eu dou pra vocês. Olhem se não tem vazamento de água, nenhuma marca de vazamento de água. Pergunte pro dono se já foi feita essa substituição. Não tem como um Jetta 2011, 2012 ainda ter a bomba original, mesmo com baixa KM. É o tipo de coisa que se tá original vai dar dor de cabeça aí pra você. Eu indico a troca hoje da bomba chinesa mesmo, não precisa comprar a bomba original Volkswagen. Se você for muito chato, quer manter o carro 100% original, legal, pode montar, não é uma bomba ruim. Porém, ela tem a mesma durabilidade de uma bomba chinesa. Eu gosto de montar bomba de plástico. Tá acabando no Brasil. Ultimamente eu só tenho conseguido comprar bomba de alumínio. Na data de hoje, né? Talvez amanhã ou daqui a alguns meses a gente consiga novamente a bomba de plástico. Eu indico pra vocês, o vilão maior aí é colocar água de torneira nesses carros, tá? Coloca água sempre desmineralizada, aditivo G12 ou G13, recomendado pela Volkswagen. E use um aditivo de qualidade. Não compre esses aditivos que os caras vendem em posto de gasolina aí, que não, que você vai ter dor de cabeça. Quer fazer a substituição? Seu carro tá assumindo água, tá tendo algum tipo de aquecimento? Qualquer problema aí nos TSI, procure a gente, que a gente faz a substituição pra você. Aí é verificação se tem alguma coisa errada. Valeu! Valeu!